No vídeo de hoje, eu trouxe para vocês 5 palavras iguais, porém com significados diferentes entre o português de Brasil e o português de Angola. Não, o português de Portugal. Bora! Fala, meus nengues e minhas nengues! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Sem mais enrolação, sem mais perda de tempo, vamos para o que mais interessa. Bora! A primeira palavra temos SÍTIO. SÍTIO significa lugar, só que no português brasileiro não significa qualquer lugar. SÍTIO se refere especificamente em lugares de zonas rurais, matagal ou mato, concretamente falando. Porém, no português de Portugal, eu queria falar no português português, ela significa qualquer lugar. Qualquer lugar, entenda. Tipo, a minha casa é um sítio, a tua casa é um sítio, escola, hospitais, estradas, qualquer lugar. Porém, no português de Brasil ou português brasileiro, significa simplesmente esses lugares que eu já citei para vocês exclusivamente. Vamos lá para a próxima palavra. A seguir temos a palavra MISTURA. MISTURA no português brasileiro significa carne. Sempre que você for fazer uma compra, alguma coisa para comer e tal, não te esqueça de passar na casa de mistura para você comprar a tua carne. Eu só não entendo por que os brasileiros chamam mistura de carne, ou chamam carne de mistura. Sendo que arroz também, eu consigo misturar com qualquer coisa. E vocês concordam comigo que arroz não é carne? Vamos para a próxima palavra? A seguir temos a palavra RACHAR o BICO. Você que não é brasileiro, o que você entende é a palavra RACHAR o BICO. Você não está pensando em cortar a tua boca não, né? Pronto. RACHEI o BICO. Como assim? Você não entendeu? Tá, tá. Eu te explico. RACHAR o BICO no português brasileiro significa dar gargalhada. RIR em voz alta, tal como eu acabei de fazer agora. Fiz uma simulação que eu não quero rir agora, né? Enfim, mas acredito... Mas acredito eu que todos vocês entenderam. Vamos para a próxima. A seguir nessa categoria eu modifiquei um pouco. Eu trouxe algumas palavras diferentes, porém, que significam a mesma coisa. Eu fiz um bem bolado aqui. Assistam aí. E aí, cara? Como é que eu faço para chegar até o ponto de ônibus que vai até o centro da cidade? Tchê, não é ponto que se fala aqui, pá. Aqui se fala parada, parada, fala parada. Tá, tá bom. Tudo bem. Como é que eu faço para chegar até a parada de ônibus que vai até o centro da cidade? Pô, tá se borrar. Aqui não se fala ônibus. Se fala autocarro, fala autocarro. Carambas. Tá, beleza. Tudo bem. Como é que eu faço para chegar até a parada de autocarro que vai até o centro da cidade? Pô, lá não precisa ir em nenhum lugar, Madier. Pausa mesmo aqui, tá vendo? Aqui vai aparecer um autocarro para te levar lá no centro, tá vendo? Você fica só aqui no enquadro, fica esperando o autocarro. Fica biju, fica atento agora, tá vendo? Caraca, meu. Você fez essa volta toda para falar que é aqui? Porra, meu. Que porra é essa? Que merda é essa? Tá de tiração, meu? É, 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 é. É que? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não tem lá nada. Que treme a minha folha, monengo. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Em quinto e por último lugar, temos a palavra rapariga. Ou, deixa eu dar um apelo aqui para os meus irmãos angolanos, né? Que vêm ou pretendem vir para o Brasil. Não falem nada, nada, ouve, absolutamente nada. Assim, primeiramente, me contactarem. Todas as palavras que vocês acham ou falam lá em Angola ou em Portugal, que é normal, antes de falarem aqui, me consultem, tá? Porque você chega aqui no Brasil e chama uma menina de rapariga, meu, você vai estar se envolvendo num problema. Eu falei igual, brasileiros, num problemaço, vou te falar. Isso porque rapariga aqui no Brasil é empregado às meninas, né? Ou às mulheres desse tipo de profissão aqui. Agora você entende, né? Porém, no português, português, caramba, português de Portugal, ele significa mulher, moça, menina. É o feminino de rapaz, entendeu? Qualquer jovem, menina e rapariga, né? Porém, é só no português, português... Português de Portugal, você entendeu? Bom, é isso aí. Opa, chegamos aqui para o final de mais um vídeo. Eu fiz esse vídeo breve, curto e objetivo, simplesmente para deixar para vocês mais claro e específico, entendeu? Para vocês mostrarem para mim que vocês gostaram, deixem vossos likes aqui. Olha, a tua opinião, você que está assistindo, é muito importante. Então, não te esqueça de você deixar aqui um comentário. Eu vou responder todo mundo, vou responder todos. E, inclusive, você que está assistindo eu aqui pela primeira vez, viu o vídeo e clicou. Eu vou pedir para vocês, por favor, clique... Eu não sempre me confundo se é aqui ou aqui. Clique em algum lugar aqui, acho que é aqui. Está escrito inscrever-se. Se inscreve, aperta naquele botão que aparecer do sininho e ative as notificações para quando eu lançar vídeo novo, você receber, entendeu? Se inscreve que isso vai me ajudar pra caramba. E deixe teu like aqui para me motivar a trazer mais vídeos. Se você tiver uma boa quantidade de likes e comentários, talvez eu traga a parte 2, tá bom? Comenta aqui o que você achou do vídeo. E para os que já me acompanham, viram que eu estava um pouquinho parado, né, e tal. Estava resolvendo algumas pendências e também renovando um pouquinho o local aqui de gravação. Agora aqui, daqui para frente, vou tentar seguir ou manter essa dinâmica de postar vídeo sempre. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Meu abraço para você e tamo junto. Até a próxima. Tchau.